Olá pessoal, a gente começa falando de um acidente que aconteceu na tarde desta quarta-feira que deixou um motociclista ferido na BR-116 próximo ao posto Presidente. O condutor da motocicleta descia sentido a rodoviária e bateu na traseira de um caminhão que não parou e seguiu viagem. O motorista da moto foi socorrido pelo SAMU com várias escoriações pelo corpo e foi encaminhado ao Hospital São Paulo. E uma tragédia aconteceu no bairro Cardoso de Melo, em Muriaé. Um carro despencou de um barranco com membros da igreja Maranata e deixou duas pessoas mortas. Esse grave acidente aconteceu por volta das nove da noite de ontem, depois que o motorista do carro foi buscar a esposa que estava na igreja Maranata. Ele também deu carona para uma criança de 5 anos de idade e para a mãe dela. Segundo o motorista, quando o carro passou pela rua Alcebia Desprudente da Silva, surgiu um problema mecânico que fez com que o carro aumentasse a velocidade. Nesse momento, sua esposa se assustou e na tentativa de ajudá-lo, ela puxou o volante e mudou a direção do veículo, que depois caiu por um barranco de cerca de 40 metros de altura até cair na pista da BR-356. O veículo ficou todo destruído e peças ficaram espalhadas pela rodovia. Segundo o corpo de bombeiros, o motorista sofreu corte no rosto e escoriações e a menina de 5 anos teve fratura no fêmur esquerdo e foram encaminhados para o Hospital São Paulo. Já Ruth Vasconcelos, de 52 anos, casada com o motorista, e Ofélia Aguiar, de 36, mãe da menina ferida, morreram no local do acidente. Após a perícia, os corpos foram encaminhados pela funerária ao IML de Muriaé. Esse acidente aconteceu porque nessa rua, da parte alta do bairro, não tem nenhuma proteção que possa evitar a queda sobre a rodovia e outras tragédias também já foram registradas no local. E a Secretaria Municipal de Saúde está colocando em prática o Programa Nacional de Combate à Dengue. Por meio do setor de epidemiologia e vigilância ambiental, a Prefeitura também informa que a campanha de combate ao Aedes aegypti acontece em toda a cidade a cada dois meses. O objetivo é evitar a disseminação de doenças como dengue, zika e chikungunya. Quanto ao índice do Lira A, ele diminuiu em Muriaé. Já em janeiro de 2017, era de 2,4 e neste mês de outubro está em 0,9. Porém, em muitos bairros da cidade, moradores têm notado um grande aumento de mosquitos que estão aparecendo devido à falta de chuvas. Isso acontece porque, com a redução das águas dos córregos e rios, se formam pequenas bolsas de água que contribuíram para a geração de pernilongos. E as duas casas-lar, instituições mantidas pela Prefeitura de Muriaé, estão funcionando em novo endereço. A inauguração da nova sede localizada agora na antiga Casa da Menina, na Barra, aconteceu na tarde de terça-feira. O novo espaço, mais amplo e confortável, oferece melhor atendimento para as 43 crianças e adolescentes acolhidos. O local garante a proteção e moradia provisória para crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida preventiva, protetiva, de abrigo em função de abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir esta função. E os servidores da educação de Muriaé contam agora com um aliado para a melhoria na qualidade do ensino nas escolas da cidade. A Prefeitura aderiu no início deste mês ao projeto Na Ponta do Lápis, um aplicativo criado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para monitorar e avaliar uma série de quesitos das instituições escolares de Minas. O objetivo é facilitar o acompanhamento pelos órgãos e pelas administrações do cumprimento de metas do Plano Nacional de Educação e da aplicação do dinheiro dos impostos destinados ao setor. Com o app, alunos, professores, funcionários e a população em geral podem responder a questionários sobre a qualidade do serviço prestado pelas escolas de Muriaé. O app Na Ponta do Lápis permite ainda, por exemplo, que tenha-se acesso a dados sobre a qualidade da merenda escolar ou dos banheiros de uma ou várias escolas públicas da cidade. Para isso, basta baixar o aplicativo que está disponível na plataforma Android e em breve também para iOS. Áreas de instabilidade vindas do sul do Brasil conseguem levar mais umidade para áreas da região sudeste. No entanto, a faixa norte, pegando o centro-norte de Minas, o Espírito Santo e o norte do Rio de Janeiro vão continuar com o sol forte ao longo de todo o dia, temperaturas extremamente elevadas. Muitas cidades do norte de Minas podem passar dos 40 graus. Faz muito calor nesta quinta-feira e, por enquanto, não tem previsão de chuva. Nas demais áreas, as condições de chuva vão aumentar. O alerta é para temporais em São Paulo, também na região metropolitana do Rio de Janeiro e no sul de Minas. Essa chuva pode acontecer a qualquer momento. Vem com moderada a forte intensidade, acompanhada de raios e rajadas de vento de 60 a 80 km por hora. E em São Paulo também não se descarta a possibilidade da queda de granizo. O ar ainda fica abafado em todo o estado de São Paulo. Também faz calor no Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais. Na região metropolitana do Rio, a chuva só deve chegar no período da noite. Ainda será um dia de bastante sol. A mínima prevista para esta quinta-feira é de 19 graus em Belo Horizonte e 18 graus em São Paulo. Máxima prevista de 32 graus no Rio de Janeiro e 29 graus em Vitória. Murié tem sol com algumas nuvens e não tem previsão de chuva. E as temperaturas oscilam entre 21 e 33 graus. Já em Mirai, a previsão é de pancadas de chuva à tarde e à noite. E os termômetros ficam entre 20 e 31 graus. E em Leopoldina, a mínima é de 18 e a máxima de 31 graus. Começou a Semana Internacional do Café. Este é o principal encontro da cadeia produtiva no Brasil. Nosso país é líder global no cultivo e exportação do grão. E Minas responde por quase 60% da safra. São 25 milhões de sacas por ano. Olhando assim, parece que são vários potes com o mesmo café. Mas cada um tem sua peculiaridade. Existe um protocolo internacional de você conseguir identificar 10 características que são aroma, fragrância, acidez, doçura, corpo, sabor residual, se tem algum tipo de defeitos, a pontuação final. E tudo esse complexo, toda essa unidade, cada unidade, que são 10 características, tem 10 pontos, um total de 100 pontos. Os melhores cafés do Brasil são acima de 85, 86 pontos. Com uma colher e um copo para despejo, o processo de classificação segue ritual. Tem bebida riada, dura, seca, entendeu? São as classificações dos melhores cafés que tem aqui. O Brasil é o país que mais cultiva e exporta café. E 56% da produção é em Minas Gerais. O estado produz cerca de 25 milhões de sacas todos os anos. A cada ano aumenta a busca por mais qualidade no grão brasileiro. Bom, a gente tem quatro chances de matar um café. Então você tem que tomar cuidado nessas quatro situações. A primeira é na própria lavoura, escolhendo variedades corretas, fazendo um bom beneficiamento e re-beneficiamento do café. Depois a gente tem um cuidado muito grande no processo de torra desse café também. Então a torra é muito importante, tem que ser uma torra média. A gente não pode torrar demais o café, queima o açúcar natural, traz amargor. Então sempre deixar numa torra média. E a própria situação de extração do café também é um cuidado que a gente tem que ter. Essa a gente perde o controle quando o cliente leva o pacotinho pra casa, né? Mas a gente sempre orienta de fazer uma extração também bem correta pra atingir o máximo de qualidade de extração que o café pode ter. A quantidade de café no filtro depende do gosto de cada um. Mas a receita padrão para um café de qualidade é de duas colheres de sopa de pó para cada meio litro de água. Se borbulhar, é sinal de que a torra é fresca. Eu recomendo sempre você fazer, escaldar o filtro se você usar o pano ou o papel pra justamente o gosto do pano e do papel não saírem junto com a extração do café. A posterior a isso, tomar cuidado com a fervura da água pra justamente não chegar numa temperatura que queime o café porque na parte sensorial você sente. E fazer com calma, não despejar a água toda de uma vez porque senão o café gruda na lateral do filtro e você não faz a extração, toda a extração que o café tem pra te proporcionar. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café o consumo da bebida em estabelecimentos comerciais aumentou 307% nos últimos oito anos. A concorrência também. É treinar e capacitar cada vez mais os profissionais, cuidar da qualidade do produto. Nosso padrão de qualidade a gente visa excelência. Pode ser no filtro, expresso, até mesmo em doce. Não importa. O brasileiro é o segundo maior consumidor de café no mundo. Para quem gosta, começar o dia sem ele é impossível. Café é essencial. Primeiro tem que ser o café. Ontem foi comemorado o dia C da ciência, mas no Brasil há pouco pra se comemorar. Atualmente o setor enfrenta a pior crise da história. Este ano, o governo federal cortou quase que pela metade o orçamento destinado à ciência e tecnologia. Na UFMG, projetos foram interrompidos e obras foram paralisadas. A falta de investimento em pesquisa afeta toda a população. Em poucas décadas, foi possível descobrir vacinas e curas para muitas doenças e desenvolver soluções para os problemas enfrentados pela população, graças à pesquisa, área que está ameaçada com a crise financeira. O corte nos recursos repassados pelo Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações já chega a 44%. Esta semana, cientistas de todo o país gravaram um vídeo que foi publicado na internet para alertar a população dos riscos que essa medida pode trazer para as próximas gerações. Ou falamos agora, ou amanhã será tarde demais. Ciência não é luxo, é sobrevivência. Sem ciência não há remédios. Não existe energia. Não existe agricultura. Não existe transporte. Não existe a base disso tudo. Em Minas Gerais, pesquisas importantes sofreram os impactos da falta de investimentos. É o caso da que estuda uma vacina contra a dengue, um dos maiores problemas de saúde pública no Brasil. Significa que a gente conseguiria controlar dengue, zika, chikungunya ou qualquer outro vírus transmitido por esse mosquito. Isso significa, do ponto de vista prático, que nós vamos demorar mais tempo para começar os testes em humanos assim que a gente conseguir avançar mais com os estudos. Então, se a gente pudesse ter essa vacina, suponhamos daqui a 7, 8 anos, para a população, isso vai demorar 15, 20 anos. O estudo da vacina que vai facilitar o tratamento de cães com leishmaniose e impedir a transmissão para outros animais, também está parado. E em toda a universidade, são várias as pesquisas prejudicadas e reformas à espera de investimentos. Neste local, seria construído um novo laboratório com tecnologia capaz de armazenar melhor o material genético de espécies que correm o risco de extinção, para que no futuro elas possam ser recuperadas. Mas com o corte de recursos, a obra nem chegou a sair do papel. E o acervo está armazenado de forma inadequada. Com menos investimentos, os pesquisadores começam a ir embora do país em busca de melhores oportunidades para a carreira. Na UFMG, cerca de 10% deles estão estudando fora. E os que estão aqui ficam cada vez mais desmotivados. Milhares de jovens cientistas como eu estão desistindo da carreira científica. Pesquisadores renomados estão indo embora do nosso país. A proposta do governo é reduzir ainda mais em 2018 o orçamento que é insuficiente em 2017. Você não tem uma ajuda financeira para você dedicar à pesquisa, você vai ter que acabar tendo que encontrar outras formas de você se sustentar. Então você prejudica o andamento da sua pesquisa por falta de incentivos financeiros para você dedicar exclusivamente à pesquisa. A origem do problema pode estar na falta de eficácia das políticas de incentivo à pesquisa no Brasil. Precisa de aprender um pouquinho mais, de elegermos algumas áreas, os políticos poderiam fazer isso, eleger algumas áreas mais sensíveis e que mesmo em crise essas áreas não fossem prejudicadas. Então, um exemplo claro disso é a Coreia do Sul, que em 1998 passou por uma crise muito grave e eles aumentaram o investimento do seu produto interno bruto em ciência e tecnologia. Isso aí há quase 20 anos resultou hoje numa situação em que a Coreia do Sul é referência na área de desenvolvimento tecnológico. Por que o nosso país não pode fazer isso, não pode investir mais nessa área para que, obviamente, te gere tecnologia, gerando tecnologia, isso vai ser comercializado e o governo ganha com isso. O fato é que as consequências do corte de verbas para a ciência vão além do impacto para as universidades e já preocupam a comunidade científica internacional. Nós temos 23 prêmios nobres que mandaram uma carta para o governo dizendo que as consequências desse corte podem ser catastróficas e elas podem realmente parar uma máquina. É importante entender que a ciência não é exatamente como um carro, que você estaciona ele, deixa ele parado um tempo, depois quando ele arranca, ele arranca na velocidade que estava antes. Não. A grande preocupação da comunidade internacional é que o Brasil deixe de ser uma das lideranças científicas e tecnológicas dentro da comunidade internacional e a gente jogue o Brasil lá para trás em termos de quem ajuda o mundo a efetivamente crescer. Ciência não é gasto. Ciência é investimento. Investimento no futuro do Brasil. Em nota, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações afirmou que atua junto aos Ministérios da Fazenda e do Planejamento pela recomposição orçamentária ainda em 2017 e pelo cumprimento do orçamento para o ano de 2018. O Ministério informou ainda que este mês liberou 338 milhões de reais para o pagamento de bolsistas até janeiro de 2018. E pouca gente sabe, mas a tecnologia nuclear não é sinônimo só de armas atômicas e está presente até nos alimentos consumidos no dia a dia. É o que mostra um congresso que acontece em Belo Horizonte. O submarino é fundamental para a segurança dos países. Por isso, a Marinha do Brasil trabalha em um modelo que funciona por energia nuclear. Com a nova tecnologia, ele ganha mais autonomia e não precisa ir à superfície para pegar oxigênio. Um protótipo do reator que alimenta toda essa estrutura está exposto no Congresso Internacional de Energia Nuclear, realizado em Belo Horizonte. É, mas a energia nuclear não está apenas nos reatores usados nos submarinos, por exemplo. Ela está no nosso dia a dia e a gente nem percebe. Podemos achar essa tecnologia na indústria farmacêutica, na medicina, inclusive nos alimentos que a gente consome todos os dias. Na indústria alimentícia, é usada em larga escala, em alimentos naturais e processados. Segundo este especialista, essa tecnologia aumenta a validade e durabilidade dos produtos, garantindo o consumo por mais tempo. A radiação prolonga a vida do alimento. Então, uma mão, por exemplo, papaya, que dura pouco tempo, que amadurece rápido, tratado com radiação, ele prolonga o seu amadurecimento e você pode exportar. Isso significa uma economia enorme em termos de perda de alimentos. Por isso, é tão importante discutir como a energia nuclear pode contribuir para o desenvolvimento industrial, sustentável e econômico do país. Durante o Congresso, que recebe visitantes internacionais da China e da Rússia, são apresentadas propostas de inovação para desenvolver o setor. Além disso, são realizadas mesas de debate com o objetivo de informar as pessoas sobre a segurança dessa tecnologia. A energia nuclear, como um todo, ela tem uma importância no cotidiano das pessoas, no dia a dia, sobre o aspecto saúde, prevenção de doenças, diagnósticos, tratamento de doenças, conservação de alimentos e uma série de atividades industriais, proteção do meio ambiente. Hoje em dia, por exemplo, nós estamos usando um método de radiação para eliminar o Aedes aegypti. Através da irradiação de machos, eles ficam estéreis e depois eles são lançados no meio ambiente e não reproduzem. Isso está contribuindo de uma forma fantástica para a prevenção e a eliminação do Aedes aegypti. E se você está aí pensando nos riscos que envolvem essa energia, calma. A cada avanço, mais seguros ficam os processos envolvidos. Por isso, informação é fundamental. A energia nuclear é uma fonte fabulosa para a geração de energia. O Brasil tem um potencial imenso para gerar energia com a energia nuclear e hoje, com apenas duas usinas, a gente gera 3% da energia do país. Apenas concentrado ali, sem emitir gases de efeito estufa, a gente consegue gerar 3% da energia do país. E o nosso desafio na comunicação é mostrar isso para as pessoas e de que forma isso pode ser vantajoso para o país. O Congresso vai até amanhã na rua Espírito Santo 901, no centro de Belo Horizonte. E uma alternativa para gastar menos na conta de luz é o uso dos painéis solares. O problema é que a tecnologia para a geração ainda é cara. Realidade que pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia trabalham para mudar. Aqui neste container, os pesquisadores monitoram de domingo a domingo os testes realizados com estes dois painéis fotovoltaicos. A proposta do estudo, desenvolvido por pesquisadores do Laboratório de Energia, Sistemas Térmicos e Nanotecnologia, é transformar a energia solar em elétrica, aproveitando as novas tecnologias. O coordenador do projeto conta que as atividades começaram em 2013. O objetivo do projeto é desenvolver tecnologia que hoje em dia existe na Europa, nos Estados Unidos, mas que não é acessível a nenhum consumidor. Passar essa tecnologia, uma vez esteja pronta, para a indústria brasileira. A pesquisa tem duas frentes principais. O estudo do painel fotovoltaico de silício, chamado de monojunção, e o do painel feito de outros materiais, conhecido como polijunção. A pesquisa sobre energia fotovoltaica de alta concentração, ou seja, proveniente deste painel, é inédita no Brasil. Além disso, a tecnologia também não é utilizada comercialmente no país. China, Estados Unidos, Japão e Índia estão entre os dez países com capacidade de instalação de energia fotovoltaica. O professor explica que, no Brasil, a energia solar, que corresponde a apenas 0,8%, vem deste painel de silício. A ideia do pesquisador é desenvolver a tecnologia deste módulo fotovoltaico, feito de outros materiais. O pesquisador, que é da Colômbia, mas mora no Brasil há muitos anos, viajou para países como Espanha e Alemanha para conseguir fornecedores das células, dispositivos que convertem a luz do sol em energia elétrica por meio do efeito fotovoltaico. Cada painel tem 20 células, e cada uma delas, em quantidade acima de mil, custa cerca de 10 euros. E por que investir nisso? Segundo o professor, o painel fotovoltaico multijunção é mais eficiente. Tanto em condições de laboratório, como de campo, o módulo tem maior rendimento do que o de silício. Além disso, o painel gera energia em dias nublados, mesmo em menor quantidade. A diferença é que ele precisa seguir o sol, enquanto que o de silício é fixo. Além desse desafio, tem um outro, reduzir o custo dessa tecnologia. Sai muito mais barato você utilizar tecnologia que já existe no país, que já é conhecida como a energia fotovoltaica produzida por células monocristalinas. E, em cambio, as policristalinas que nós estamos utilizando com células multijunção, é uma tecnologia que é cara, não somente no custo, mas também na parte de instalação e manutenção, devido a que eles não cedem essa tecnologia a nenhum fabricante nacional. Você gosta de fazer compras internacionais pela internet? Pois é, a Receita Federal e os Correios anunciaram mudanças no processo de importação. Até um site foi lançado para simplificar o processo. Uma das principais vantagens da mudança permite que as remessas postais internacionais, como compras via internet, sejam 100% processadas eletronicamente. Isso permite o cálculo automático do imposto a ser pago por um produto comprado em um site chinês, por exemplo. O próprio importador vai ter noção de quanto é devido de tributos. Se no regime de tributação simplificado, 60% de tributos aduaneiros, mais o ICMS, que varia de estado para estado entre 18% e 25%. No momento do desembaraço, ele já saberá todo o valor dos tributos devidos. E esse sistema, chamado de Syscomex Remessa, permitirá a ele ainda acompanhar o desembaraço da sua carga. Ou seja, ele vai poder rastrear a carga. Isso traz mais segurança, previsibilidade e transparência no sistema. Você sabia que o açúcar está presente na maioria dos alimentos que consumimos? Pois é, ele pode estar até em alimentos que você nem imagina. Na reportagem a seguir, você vai entender por que ele pode ser um perigo para a sua saúde. Ele está presente em muitos lugares. Onde vemos, onde não vemos e até onde nem imaginamos. Às vezes a gente acha que não está consumindo açúcar porque não usa o açúcar de adição. Vai tomar um suco, não põe açúcar. Mas se a pessoa come bolacha, bolacha contém açúcar. Ah, mas a bolacha que eu como é salgada. Bolacha salgada tem açúcar. Bolacha doce tem açúcar. Pão industrializado tem açúcar. Até na parte de dente tem açúcar. Então a gente tem que ter cuidado com os alimentos que também contém. Já vem com açúcar. Às vezes vai comprar uma geleia, uma compota, alguma coisa assim, que já vem com açúcar. A ideia é comprar os alimentos in natura. E se for adoçar, já adoçar em casa. Porque você pode controlar quanto de açúcar que vai colocar naquela preparação. Diferente de comprar, por exemplo, um bolo de caixinha. Você não sabe quanto de açúcar que vem no bolo de caixinha. Se você fizer o bolo em casa, você pode colocar metade do açúcar que tem na receita. Você pode não colocar açúcar, fazer com ameixa, com tâmara. Rico em calorias e pobre em nutrientes. Por esses e outros motivos, o açúcar branco também é conhecido como fantasma branco. O açúcar branco não tem vitaminas nem minerais. Ele só tem sacarose. E isso é um problema. Porque ele traz calorias e nós, para consumirmos essa caloria, a gente precisa de um processo digestório. E a gente vai gastar vitaminas, minerais e não vai ter nada em troca. Só caloria vazia. Qual é o outro problema? Ele não só traz apenas calorias. Ele ainda leva de nós as vitaminas do complexo B e o cálcio. E isso, para a criança, é muito perigoso. Porque vai prejudicar o crescimento e o desenvolvimento. Para o adulto, também perigoso. Vai aumentar o estresse, a ansiedade. E o açúcar é altamente viciante e depressivo. Qual é a característica principal que a gente tem nas drogas? O grau de pureza. E o açúcar é sacarose pura. E isso faz com que a pessoa fique viciada no açúcar. Açúcar demerara, açúcar mascavo, melado e até o mel. Estes são os caminhos que uma pessoa pode percorrer até se acostumar sem o açúcar branco, se não optar por uma mudança radical. Mas mesmo estes açúcares devem ser usados com cautela. Uma pessoa que para de consumir o açúcar branco, ela não pode simplesmente substituir o branco por um outro, como o mel, o melado de cana ou o açúcar mascavo, e consumir nas mesmas quantidades. Todo o açúcar em excesso faz mal à saúde, independente se ele é o branco ou se ele é um açúcar mais natural. Usar uma fruta mais doce para adoçar um suco mais ácido, usar frutas secas para adoçar bolos e sobremesas. Aprender a sentir o sabor doce das frutas. Esse é o ideal para quem quer ter mais saúde. O açúcar branco é muito perigoso para a saúde porque, em primeiro lugar, ele é um açúcar simples, ou seja, ele não tem as fibras e ele é absorvido pelo corpo muito rapidamente, fazendo com que o açúcar no sangue suba de uma forma muito rápida. E isso pode trazer vários problemas, como o ganho de peso, o acúmulo de gordura na região abdominal, diabetes, aumento da pressão arterial. Ele também pode causar câncer, diminuição da imunidade e, entre outros, problemas. E o site reformulado da Rede Atividade já está no ar. Agora, além de poder ouvir as nossas rádios Atividade AM e FM ou assistir a nossa TV pela internet, você vai poder conferir as principais notícias da nossa região. Acesse e navegue pelo nosso novo site, redeatividade.com. E o Notícias da Hora termina aqui e você pode entrar em contato com a nossa redação pelos telefones 3729 7048 e 3729 7094 ou nos enviar alguma reclamação através de um vídeo pelo WhatsApp. O número é 99827 7695. Outras informações você confere aqui e no site dos nossos parceiros. Boa noite! E aí 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 E aí